Estava de ser cigana Amar e cantar um falo Ai, ser sincera, ser sincera e não vaidosa Com ter som de escuro de rosa Amar e cantar um falo Ser cigana é ser honrada E é ser fiel delicada E é ser alegre decidida Ai, é te ensina É te ensina de cantadeira E uma sopa lhe feira Para ganhar a sua vida Ai, é te ensina E é te ensina de cantadeira E uma sopa lhe feira Para ganhar a sua vida Quero ouvir, vá lá Olé, olé Eu gostava de ser cigana Eu gostava de ser cigana Eu gostava de ser cigana Olé, olé Eu gostava de ser cigana Eu gostava de ser cigana Eu gostava de ser cigana Vai ser cigana E é ser feliz e não vaidosa É ser fiel delicada Amar e cantar um falo Ai, é te ensina É ser feliz e não vaidosa É ser fiel delicada Amar e cantar um falo Amar e cantar um falo Andam, amar e cantar um falo É ser feliz e não vaidosa É ser feliz e não vaidosa É ser feliz e não vaidosa Ou a sua filha nada, ou o cantor, ou o cantor, ou o cantor, ou o cantor. Se engano vou te pedir, que leve triste a se não rir, que mora não ache graça. Ai, os argolas, os argolas nas orejas, e os assai é comprida, que nem diz a tua raça. Ai, os argolas, os assai é comprida, que nem diz a tua raça. Quero-me embalar! Olê, olê, que gostava de ser cigana, que gostava de ser cigana, que gostava de ser cigana. Olê, olê, que gostava de ser cigana, que gostava de ser cigana. Ai, ser cigana é sempre ser honrada, é sempre é lheada, amar e cantar o lado. Ai, ser cigana é sempre ser honrada, é sempre é lheada, amar e cantar o lado. Olê, olê! Olê, olê, que gostava de ser cigana, que gostava de ser cigana. Olê, olê, que gostava de ser cigana, que gostava de ser cigana. Ai, ser cigana é sempre ser honrada, é sempre é lheada, amar e cantar o lado. Ai, ser cigana é sempre ser honrada, é sempre é lheada, amar e cantar o lado.